Bom dia, meus queridos, como é que tá as coisas por aí, tudo bem? Espero que estejam todos bem com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, que seja de boa, beleza? Então hoje estamos pra mais um vídeo aqui, hoje eu tô aqui mexendo as gigas, que a dona da pensão tá ali ocupada, mexendo ali com as roupas, mas estamos aqui, viu? Estamos aqui pra gravar aqui um vídeo. Mas antes de a gente começar realmente o vídeo, eu pediria pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, né? Vocês todos, deixem o seu joinha, é de graça, né? Não precisa pagar nada, tá bom? E mais uma coisa, eu pediria pra vocês, que assistissem o vídeo até o final, né? Isso nos motiva, vocês deixando o seu joinha, o seu comentário, e assistindo o vídeo até o final, isso nos motiva a gravar mais vídeo, tá bom? Então, simbora pro vídeo. Mostrar aqui o dia como tá por aqui hoje. Isso é bonito, tem algumas nuvens, mas tá sol. O senhor é bom, né? Manda chuva na hora certa, faz o sol na hora certa, é beleza. Simbora, simbora. Então, o vídeo de hoje, vou fazer um coitatú, ou um ralador, que a gente precisa fazer umas farinhas, aquelas farinhas aqui tá meia cara, e farinha de mercado é muito ruim. Essas farinhas que vendem no mercado, a gente não gosta muito. Então, eu preciso fazer um ralador, né? Pra ralar a macaxeira ou mandioca, ou aipim, dependendo da sua região, pra poder fazer farinha. Eu tô aqui com a esmelhadeira, né? Que na roça a gente usa o que tem. A madeira, que vai ser feita feito aqui o coitatú. Então, como ela não é tão redonda, tão redonda, tão redonda, então, eu preciso que ela fique realmente redondinha, 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 que é pra poder fazer. E o local onde pega o rolamento, o rolamento, perdão, o rolamento, né? Então, eu preciso que fazer esse tipo de detalhes. E pra isso, num torno, né? Então, a gente vai improvisar aqui um torno aqui na roça. Então, eu tenho essas duas madeiras aqui. Mede um pouquinho mais de 70 centímetros. Isso depende do do que você for fazer isso, caso você for precisar de fazer uma gambiarra assim, tá? Então, de um lado, você vê que eu já dei uma lavrada nele com o facão. Tem a outra madeira aqui que eu vou lavrar. Não dá pra mostrar porque eu tô sozinho. Mas eu vou ver se se põe o celular num pedestal ali pra mostrar vocês aí. Tá bom? 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 Vamos lá. Então é isso aí, meu povo. Aqui as duas madeiras. De preferência que seja madeira não tão dura, né? Fica mais fácil de cortar isso aqui sem muito nó, né? Porque um nó é complicado. Então, aqui tá as madeiradeiras, os parafusos, né? Para prender as madeiras, né? Prender a madeira aqui, ó. Então eu vou furar, deixar a madeira aqui, que vai aqui, né? E com a mão só, fica aí, né? Então eu vou tirar. Hoje, aproveitando o sol, que deu um dia de chuva, né? Um dia de chuva, então tem que estar aproveitando para poder lavar a roupa. Então eu vou tirar agora desse lado aqui, ó. Para deixar na altura aqui de parafusar a madeira aqui. Então simbora. Ó, meu querido. Vendo aqui, ó. Cheio aqui no jeito aqui, para poder furar aqui o buraco, né? Para passar aqui o parafuso. Né? Então eu vou furar aqui e já volto com vocês. Né? Então eu vou furar aqui, ó. E já volto com vocês aí, viu? Vamos furar aqui. Buraco aqui. Buraco aqui. Pronto, meu povo. É isso aqui, ó. Né? No parafuso. Vai passar para parafusar aqui, ó. Deixa eu colocar no lugar para vocês verem. Pronto, meu povo. A outra madeira está aqui, ó. Agora eu vou furar. Fazer igual a outra, fazer o buraco. Aqui. Sembora. Está saindo aqui o torno. Parafusado. Do lado. Essa madeira aqui que vai ser, a madeira que vai ser torneada, vai ser parafusada aqui, né? O buraco ali. Então acerta ela aqui direitinho para poder parafusar ela ali. E ali colocar uma madeira para poder colocar ela de pé. Torne ficar em pé. Para a gente ver como é que faz esse negócio. Sembora, sembora. Pronto, já risquei aqui, ó. Tem que... Pegar aqui a folha de papel. Vendo aqui. Enrolar para deixar ela retinha para poder riscar, né? Porque se ela não ficar retinha, aí pode ser que saia errado. Opa. Pode ser que saia errado. Então você tem que enrolar a folha de papel. Para poder deixar ela... Colocar as falonjas. Está saindo de fora de foco. Poder riscar, ficar retinho. Aqui o risco. Poder cortar a madeira. Está vendo que a cabeça da madeira é cortada no facão, né? Então tem que cortar, encerrar direitinho para poder parafusar ali a peça. Sembora. Pronto, meu povo. Cortado bem no jeito. Bem retinho. Agora vamos pregar aqui a pecinha ali. Está vendo aqui a pecinha? Então... Prega ela aqui, ó. Centralizar bem ela direitinho. Furar, tá vendo que ela tem uns buracos. E parafusar ela. Furar aqui, furar ali. Colocar uns parafusos bem no jeito. Que é para evitar a fadiga dela não sair. Né? Está vendo? Como ela é desigual... Deixa eu levantar aqui de cima aqui. Essa daqui é bem redondinha. Está vendo a pecinha da... Você vê a madeirinha. Que ela é mais estreitinha. Então eu preciso da... Da madeira bem rulicinha. Bem rulicinha. Que é para... Montar o que eu preciso, né? Para poder a gente fazer uma... Umas farinhas. Né? Farinha, uns beijos. Que benção, né? Que benção. Então a gente... Eu vou marcar direitinho. Assim que eu marcar já volto com vocês. Pronto. Depois de marcado. Esse daqui do meio não vou furar não, viu? Do meio não vou furar não. É só esse aqui. Esse aqui. Aí achado os parafusos. Né? Parafuso generoso. E achado a broca. Então agora eu vou furar aqui. Para fixar a pecinha. Para ir na esmelheiradeira. Né? Que tem que estar bem... Bem fixado mesmo. Que é para não ter problema de... De voar aqui a madeira. Né? Para não haver nenhum imprevisto. Nenhum acidente. Então tem que tomar certas precauções, né? Para ficar no jeito. Não tem problema de se acidentar. Se embora. Pronto, meu povo. Depois de furado. Agora vamos fixar aqui a peça. Aqui. Com a mão só é meio complicado. Para poder fazer as coisas. Vou fixar ela aqui e já volto com vocês. Colocar os parafusos aqui. Aí sim. Agora vou apertar os parafusos. Fixar ela bem ali. Bem fixado. Tem que ficar bem fixado mesmo. Aqui. Já volto aí com vocês. Pronto, meu povo. Fixado. Bem seguro. Para não ter problema. Né? Desse lado de lá. Desse lado aqui. Também vou cortar ele direitinho. Porque ele está... Desigual, né? Eu vou cortar ele direitinho. Para poder dividir aqui o bem e o meio. O centro. Aqui. Aqui. O centro aqui da madeira. Para poder fazer o... Um furo, né? Poder encaixar no outro lado. Simbora. Está vendo? Aí enrola o jornal. Aqui é uma folha de papel, né? Isso até é a folha do mapa. É um mapa, né? Aí enrola. Aí é só riscar. E fica no jeito. Aí sai direitinho. Bem retinho o corte. Aí vocês devem estar pensando... E a mulher desse camarada? Cadê? Está ali. É? Está ocupada. Por isso que a pessoa está fazendo as coisas sozinha. Hoje... Sai o sol. Né? Está chovendo. O sol está bonito. Então está... Lavando aí a... As nossas peças aí. Mas está aqui. Foi embora ou não? Aí meu povo! Foi embora ou não? Está por aqui. Então por aqui. Que bonito, né? Vai-se embora para o nosso serviço ali. Pronto. Cortei. Está vendo? Já tinha. Fiz a marcação. Vou fazer aqui o buraco aqui no centro aqui. Para poder ela fixar desse outro lado, né? Aqui. Do lado de cá também. Aí fixar na outra parte. Já volto com vocês aí. Onde meus amigos? Furado. Aí... Mesma broca que a pessoa usou para furar. Aí... Coloca... Coloca aqui. Então esse é o... O lado que vai ficar... De apoio. O lado vai ficar de apoio. É isso aí. O lado vai na furadeira. E o lado de cá... O apoio. Ah... Pelo menos essa parte aqui está pronta. Agora vamos para o... Para os outros... Para os outros lá. Bom, meu povo. Não tem outra madeira melhor. Então vou usar essa aqui mesmo. Essa... Madeirinha de nada. Madeirinha de nada. A bagunça que está aqui. Bagunça medonha. Para ver o buraco aqui. Traz ela para cá para colocar ela aqui. Vamos lá para pôr ele para cá. Falta só socar ele. Ali. Está aqui. E pesado. Está meio verde ainda. É banquete não. Mas simbora. Simbora. Socar ele aqui. Pronto. Socar. Vou colocar uma usada por aqui. Está vendo aqui o... Já marquei. No lugar de colocar aqui o... Coisa aqui é só furar. Para poder encaixar. E encaixar nas outras peças. Para a gente ir pregando. Para poder... Fazer o que precisa ser necessário. Essa daqui. Vou furar aqui. Deixa eu furar aqui. Está saindo meu povo. Aqui o projeto é esse aqui. É isso aqui. Então ele não sai daqui de dentro. Do lado de cá. Coloquei um parafuso aqui. Aqui é o parafuso que pega na esmelheiradeira. Falta só apertar. Não está apertado não. Está só alocado. Coloquei uma madeirinha aqui embaixo. Aqui para aumentar o peso. Também é só provisório. Depois a pessoa realmente fixa ela direitinho. Essa madeira aqui. Realmente fixa ela direitinho. Está só para segurar. Aqui fica essa brecha aqui. Para a madeira não encostar aqui. Nessa daqui. Então é isso aí. Isso aí. Agora chegou o ajudante. A ajudante chegou ali. Agora chegou o ajudante. Agora o negócio vai. Agora o negócio vai aqui. 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 uma peça né não sei nem como é que chama aquilo ali né a peça de fazer aqui o serviço mas a gente vai dar um jeito um jeito por aqui e aí eu vou terminar de apertar ele e vou fazer uma uma peça sei lá alguma coisa aí um formão algo para gente mexer com ele aí a gente já volto já já volto já pronto meu povo é aqui uma chave de fenda aí foi lá é só de um lado só e aí que ela só desse lado aqui e vai poder e tá no jeito não recebam Aplausos Obrigado. 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 É isso aí, meu povo. É isso aí, simbora. Já estou pensando até começar a fazer os móveis, né? Torneado todo. Fazer os móveis, tudo do jeito. Eita, nós! Aplausos. 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 Rapaz, vou, tá, tô já laigando mão esse negócio de sítio e vou ser marceneiro. Quem sabe o negócio ficar melhor. Olha aí meu povo. Tá vendo? Tá indo. Vagazinho tá indo. Sem ferramenta, sem coisa, sem nada, mas tá... Tá indo. Aqui falta só um pouquinho. Já de casa foi tudo, tá vendo? Essa parte aqui, falta só diminuir mais pra chegar aqui. Aí se não fizer assim, tiver bem lisinho, aí você vai colocar a macaxeira e não dá certo. Aí tem que tá... Ganha o jeito. Aplausos. 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 Aplausos.